Oi gente, uma semana triste para a música do Brasil e do mundo. A gente perdeu Rolando Godrim, Gal Costa e o pop rock mundial. Perdeu o fundador da banda Clash e também da banda Pluck and Made. O câncer, infelizmente, continua levando tristeza para o mundo inteiro. Kate Leaven, fundador dessas bandas, chegou a tocar com Mick Jones e também com Paul Simon quando tinha 18 anos e foi responsável por uma revolução no mundo da guitarra. Lá nos anos 1980, 1990, infelizmente, nos deixou vítima do câncer. Foram muitas as mensagens de apoio à família e foram muitas as mensagens de saudade. Aproveita e manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha, deixa seu recado. Um beijão, tchau, tchau.